Olá pessoal, o Jornal de Trascava recebe hoje, nesta quinta-feira, a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL. Bom, só pelo sobrenome, vocês já sabem, ele é filho do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Está em visita pela região, visitou outras cidades também. Muito obrigada pela sua presença no Jornal de Trascava. Já vou emendar a primeira questão. Bom, você estava em Franca, depois passou por Limeira, hoje em Trascava, outras cidades também, mais de 10 municípios, você está em pré-campanha eleitoral, tentando a reeleição e também levando o nome do seu pai, que já foi confirmado em convenção pelo PSL. O que você acha da nossa região? Repiracidade é uma cidade muito pujante, tem multinacionais, o Rio, o nome do Rio mesmo, já leva para o país todo, mas também é uma cidade muito forte na agricultura, em tecnologia e principalmente em universidades. O que você tem a dizer sobre essa região e se você tem também algum projeto voltado para cá. Obrigada pela presença. Eu tenho a destinação a emendas para o hospital local aqui em Piracicaba e a nossa maior atuação é com relação às leis federais. Garantir para que o policial tenha uma retaguarda jurídica para bem poder trabalhar, o que garante segurança não só para Piracicaba, mas também para todo o país. Nós temos nossa luta para revogar o Estatuto do Desarmamento, para garantir, já que estamos aqui em uma área grande, região rural, para garantir ao homem do campo o seu direito à legítima defesa, porque por melhor que seja a polícia, demora um tempo até ela chegar lá. Então a nossa atuação é bastante voltada para esse tipo de coisa e com relação ao agronegócio é garantir um escoamento da produção. Aqui em São Paulo a gente sabe que tem problemas com, por exemplo, a indústria de multas, o gargalo no Porto de Santos. Então o que for possível e depender de nós é facilitar o empreendimento. Essa questão do desarmamento, você tem muitos projetos que estão entrantes na Câmara Federal em relação a isso. Na sua opinião, então, a população tem que ter acesso à arma para a segurança pública. Você defende isso? Eu defendo isso, até porque no tempo do desarmamento, as pessoas que eram a favor do desarmamento sempre diziam menos armas, menos crimes. Hoje em dia nós temos menos armas e mais crimes. A gente simplesmente passou um recado para o criminoso, para que ele fique mais à vontade para cometer os seus delitos, que a sua vítima não estará desarmada. E antes que as pessoas falem, né? Poxa, Eduardo, mas o brasileiro não tem cultura para ter uma arma. Vai ser, na primeira fechada de trânsito, vai ter um tiroteio. Negativo. Como é que era o Brasil antes do desarmamento? Você comprava a sua arma com uma identidade só e não via tantas mortes. Sabe por quê? Porque antes de você pagar de gatão numa briga de trânsito, com a sua arma na mão, toma cuidado. Do outro lado pode ter outra pessoa armada. Deputado, essa pergunta eu tenho que fazer. Com certeza, todo lugar que você vai, o seu pai também, vocês são questionados em relação aos direitos humanos, as mulheres que também, muitas vezes, acabam criticando a família Bolsonaro, até por conta de, enfim, depoimentos que o seu próprio pai falou a público, e também a comunidade LGBT que tece muitas críticas à família Bolsonaro. Como é que vocês lidam com isso? O que vocês pensam em relação a isso? Vocês são machistas, homofóbicos, enfim? Por vezes até os homossexuais nos apoiam. Eles, óbvio, né? É difícil ele fazer esse apoio publicamente no Facebook porque às vezes ele toma pancada que essa minoria do ativismo LGBT é muito estribente. Então eu separo bem. Uma coisa é o ativista LGBT, outra coisa é o homossexual. Porque tentam utilizar os homossexuais de massa de manobra para dividir a sociedade e depois surgir um político e tirar proveito disso. Olha a nossa sociedade, dividida entre brancos e negros, homos e héteros, ricos e pobres, e depois sempre chega algum político tentando abocanhar esses votos. É só para isso que serve. Ou você acha que a CUT presta um trabalho relevante para os trabalhadores? O movimento negro só pensa nos negros, as feministas só nas mulheres. É óbvio que não. Eu sinto como exemplo clássico o Lula quando falou para chamar as mulheres de greloduro e o movimento feminista nada falou. Então, na verdade, é nada mais do que dividir para conquistar. Eu vejo com muita tristeza, porque a gente chega nesse momento na nossa sociedade, ela bem polarizada. Coisa que não ocorria 15 anos atrás. Sabe por quê? Porque hoje em dia, no parlamento, você nem debate mais ideias. Quando você começa uma discussão, o outro lado te acusa. Já virou um fóculo, né? Ah, eu sou contra as cotas raciais, então você é racista. Ah, eu sou contra o kit gay, então você é homofóbico. E assim vai se apecarendo o debate e dividindo a sociedade. A gente está falando de eleição presidencial. Bom, desde a queda da presidente Dilma, enfim, até as denúncias contra o atual presidente Michel Temer. Eu vou ter favorável aos dois. Ao impeachment e à abertura das investigações. Você concorda que esta eleição presidencial talvez seja aí das mais singulares para o país? Até por conta desse clima, ninguém aguenta mais tanta corrupção. Você vai às ruas, todo mundo diz que político nenhum presta. Talvez seja a eleição que mais tenha votos brancos, nulos, abstenções, por causa de protestos. Pelo menos as pesquisas indicam isso. Como é que você vê, então, a eleição presidencial? Eu tenho 34 anos. Seu pai aí é um dos principais nomes na corrida. Eu tenho 34 anos de idade. Eu acho que essa eleição vai ser a mais, vamos dizer assim, peculiar de todas. Uma sociedade dividida, a esquerda e embaixo, congresso muito desgastado. Acho que não precisa nem fazer pesquisa, né? Se você sair às ruas perguntando o que você acha de um deputado federal, de maneira genérica, as pessoas vão... Criticar, né? Criticar bastante. Por outro lado, se nós olharmos individualmente, olha como é que o Jair Bolsonaro chega nos aeroportos pelo Brasil, né? Então, parece que é uma exceção a essa regra. É por isso que ele tem estado com o nome em primeiro lugar para presidente, mesmo sem ter apoio de partido, apoio de governadores, mas ele tem uma identificação muito próxima do povo. Eu acredito que esse daí é um dos segredos do sucesso para ele. Bom, você é muito contundente nas redes sociais, muito polêmico também, né? Agora, quero saber se é verdade, se você curtiu a foto do presidente Lula. Eu curti. Eu estava mandando uma força para o Lula. Lula, força! O senhor vai estar livre em 2030, se não for condenado em nenhum outro processo, tá ok? Bom, falando agora de Piracicaba, antes da gente encerrar a entrevista, hoje, quinta-feira, você vai dar uma palestra sobre segurança pública, que aí faz parte dessa caminhada que você tem feito em vários municípios na região. Exatamente. Muito antes de ser uma... Pega o endereço para mim, Ju, depois. Muito antes de ser uma caminhada com viés eleitoral, eu falo isso e tenho a tranquilidade de falar isso, porque essa caminhada que eu estou fazendo, eu passo por diversas outras cidades tratando dos mesmos temas. É uma tentativa de mudar, de abrir os olhos da população para uma guerra cultural que nós vivemos, onde os direitos humanos deturpados tentam a todo custo salvar a vida do bandido, não olham para a vítima, se lixam para 500 policiais mortos por ano. Então, a gente tenta dizer e de comprovar por A mais B que a prisão é algo racional, que eu defendo que o cidadão tenha que matar aquele criminoso que entra na casa dele é por uma medida racional. A gente não tem que ter vergonha de dizer que o bandido tem que ir preso. Isso daí não é sinônimo de você ser um troglodita ou uma pessoa que queira apenas a vingança. É que o criminoso preso não delinca em sociedade. Olha São Paulo. São Paulo tem um terço dos presos do país. Se São Paulo fosse uma nação, um país independente, seria proporcionalmente o país com maior número de presos. e, em contrapartida, é o Estado que apresenta um dos melhores números de homicídios do Brasil. Então, vamos tratar com calma. Nem sempre o que tento empurrar a goela abaixo para você é algo verdadeiro, é algo que é embasado em estudos. E eu tento, nessa minha caminhada, reverter esse dano que é causado, principalmente através de pessoas que têm influência na sociedade. Como é que você vê o comportamento do seu pai, essas falas polêmicas dele, quando ele disse, por exemplo, que quando ele teve uma filha, ele fraquejou. Nasceram primeiros homens e depois teve uma mulher e foi fraquejado. Isso foi muito polêmico, foi muito ruim, principalmente para a classe feminina. Se fosse eu escolheria a minha vida, a vida da minha irmã, acho que meu pai escolheria a vida da minha irmã. Eu já sou burro velho, já tenho 34 anos, né? Então, na verdade, isso só demonstra que o Jair Bolsonaro não tem um filtro. ele é sincero ao máximo. O que ele fala no bate-papo no churrasco, ele fala numa plateia de 5 mil pessoas. Mas aí é óbvio, né? Como ele está no alvo, está lá no foco, as interpretações são as mais variadas possíveis. E por vezes tentam, através de brincadeira, caçar o mandato dele. Mas pode ter certeza que não é por conta de corrupção. Obrigada. Bom, a palestra então hoje... Obrigada. Perdão. A palestra hoje aqui, nesta quinta-feira, uma palestra sobre segurança pública com o deputado federal, Eduardo Bolsonaro. No hotel O-Titano. O-C-C-I-Tano. Isso. Hotel O-Titano. A página 19 horas. A página 19 horas, rua Marcelo Vack, número 100, Morumbi. Muito bem. Muito obrigada pela presença, pela presença, no Jornal de Piracicaba. Obrigado. Nani Kamara, para o Jornal de Piracicaba. E aí,